E aí Grêmio Estrada, algumas notícias que estão sendo vinculadas com relação ao nosso tricolor. O Grêmio que está prestes a anunciar Edenilson, a imprensa de maneira geral, mas a gente tem que dar crédito aqui, a primeira pessoa que eu ouvi foi o Léo Nascimento, da Rádio Pachola, que teria falado e cravado que o Edenilson está sim próximo da finalização do seu contrato. O Grêmio também tenta Gemerson, zagueiro também do Atlético Mineiro, porém agora entrou na disputa desta contratação o Atlético Paranaense. E aí que está, o Atlético Paranaense estaria disposto a colocar nessa negociação, ou seja, uma troca de zagueiros, o Pedro Henrique, o mesmo que o Grêmio tentou contratar já há alguns dias e não conseguiu. É impressionante, né? Às vezes a gente tem que dar razão porque o Renato fala que quando o Grêmio pensa em contratar alguém, quando isso vaza, outro clube corre lá para tentar contratar. E veja só, os dois zagueiros que para mim poderiam fazer uma grande dupla de zague, seria uma dupla de zague importantíssima, tem dificuldades para o Grêmio poder contratar. Uma notícia que não nos anima é a situação do Diego Costa. O Diego Costa não vai para o jogo contra o Atlético Paranaense na arena e provavelmente também não vai para o jogo contra o Cuiabá também na arena. Por quê? Porque ele não tem uma lesão, mas ele teria sentido no intervalo do jogo e por precaução o Grêmio achou interessante poupá-lo porque o Grêmio está interessado neste jogo pela Libertadores da América contra o Estudiantes e quer ter força máxima. Então, senhores, a menos que o Renato mude o esquema de jogo ou opte por uma alternativa diferente, teremos JP Galvão no comando de ataque. A boa notícia é que a dupla de zague titular desde 2015 para 2016, Jeromel e Kahneman, está apta para o jogo. O Kahneman não passou de um susto, ainda bem, aquele impacto que ele teve na sua cabeça. E o Jeromel, que também foi, de certa forma, poupado, estão aptos para jogar. Então, a defesa vai ter esses dois jogadores. O que a gente não tem ainda é o lateral esquerdo, o Mike. Então, o Grêmio vai ter que ter uma alternativa para o lado esquerdo. Esperamos aí que o Grêmio possa dar uma solução. A gente não entende por que o Fábio não foi para esse jogo. A gente colocou aí o Cuiabá no descontado. O Fábio não foi para o jogo. Será que o Fábio não quer jogar ali? Alguém tem que explicar. Nós temos jogadores que têm um alto salário, vieram da Europa para jogar para o Grêmio e têm que aceitar. Existiu uma conversa dos bastidores que o Fábio teria dito para o Renato que ele não gosta de jogar dessa forma. Como não gosta se lá na Europa ele jogou anos e anos improvisado, porque ele tinha junto, no mesmo enem, o Rafael, o seu irmão, que era o titular absoluto. Então, muitas vezes a gente viu essa dobradinha dos dois gêmeos jogando. Então, quer dizer que lá joga, aqui não. É isso que o Grêmio precisa ver. Com relação ao Pepe, existe uma dúvida se ele vai para o jogo ou não, mas a princípio ele pode ir para o jogo. Então, teríamos aí o nosso meio titular, com Pepe, Vidiassante e Cristaldo. Já no ataque, agora é que está a dúvida com relação a Soteudo ou Gustavo Nunes. Soteudo está claramente descontado. Daqui a pouco se lesiona, porque não tem condições, vai tentar dar um pique. Então, para mim, jogaria o Gustavo Nunes. São essas as notícias. Aí seríamos um ataque com o Gustavo Nunes, o nosso querido Pavão e o JP Galvão. A menos que o Renato opte para o Natan Fernandes, que já jogou na base como centroavante. Ou uma outra solução. Talvez jogar com dois atacantes, reforçando o meio de campo. Só espero que dentro de todas essas soluções, o nome do Queiroz não esteja junto delas e nem o nome Galdino. Valeu? Tamo junto. Sempre pelo Grêmio.